Meu nome é Jorge Rubadel e tudo que eu faço está diretamente ligado ao meu propósito de vida, que é ajudar e inspirar pessoas. E como eu faço isso? Através de palestras e treinamentos, onde eu compartilho todo o meu conhecimento e minha experiência em mais de 20 anos como profissional que busca incessantemente o poder da excelência. Sem dúvida nenhuma, esse profissional vai se destacar em relação aos outros. E viajando por todo o Brasil e atendendo os mais diversos tipos de público, empresas e eventos, eu descobri que é possível treinar e motivar pessoas por meio de um conteúdo único, apresentado de uma forma leve e divertida. Só que mais do que simplesmente motivar, é preciso transformar o comportamento através de conceitos aplicáveis, seja para a vida pessoal ou profissional. Utilizando, inclusive, o bom humor e números de mágicas como recurso lúdico e didático, todo o conteúdo e a mensagem que a sua empresa precisa transmitir fica mais fácil de se entender. O que a gente deve fazer hoje, o que a maioria não faz, para ter amanhã o que a maioria não tem. Independente da ocasião, nosso trabalho é completamente flexível ao seu evento, além da possibilidade de customizar o nosso conteúdo para cair com uma luva a sua necessidade. Então, essa é a hora de investir na sua empresa e na sua equipe. Investir em conhecimentos rende sempre os melhores e frutos. E hoje vocês vão poder beber da água pura e limpa do conhecimento. Não perca tempo de proporcionar um melhor treinamento com emoção, diversão e muito aprendizado. Não perca tempo de proporcionar um melhor treinamento com emoção,